A Agastur promoveu em São Paulo o seu segundo Day Cruise, um evento que traz todas as novidades para a temporada de cruzeiros de 2010 e 2011. Ao todo, 10 empresas de cruzeiros ministraram palestras sobre os seus produtos. Foram elas Silversia, Costa e Ibero Cruzeiros, Carnival, Cruzeiros Austrális, Disney Cruise, Royal Caribbean, Holland American, NCL, Princess, Cunard e MSC. O objetivo do evento de hoje é apresentar todas as companhias marítimas que a Agastur trabalha, é mostrar a parceria que a gente tem e cada vez mais mostrar para o agente de viagem que a Agastur é uma central marítima que trabalha com quase todas as companhias do mundo, tanto as que fazem a costa brasileira quanto as companhias que fazem cruzeiros no Mediterrâneo, no Caribe, tanto navios de luxo quanto os outros navios que o público já está acostumado, como a Royal, como a Costa e os de luxo que a gente já apresentou, a Márcia já falou aqui do Silversia, a gente vai ter também NCL, então temos várias companhias marítimas amanhã e o dia todo aqui. A operadora aproveitou a ocasião também para lançar duas campanhas de incentivo. Esse ano a gente está lançando para as vendas no período de 1 de agosto até 31 de outubro, todas as vendas de qualquer cruzeiro marítimo que a Agastur tenha contabilizam para essa campanha. Então o agente de viagem vendeu 60 mil reais em cruzeiro, ele ganha uma cabine da MSC com saídas em abril, isso está especificado na campanha. Claro, é só o valor do cruzeiro, mas o agente ganha uma cabine que ele pode levar quem ele quiser, não é fan tour, é uma cabine para ele poder aproveitar, poder curtir da forma que ele quiser. Então a ideia é venda e navegue. Tem uma outra campanha que a gente está fazendo também, em parceria com a Carnival, e que você vende navios cruzeiros da Carnival e ganha um vale-compras. Então aqui ou você vende três cabines de cruzeiros de seis noites, ou seis cabines de cruzeiros de três noites e ganha um vale-compras no valor de 100 reais. Esse ano a procura para os cruzeiros internacionais aumentou muito. No primeiro semestre a gente teve um crescimento de 60%, as vendas para a costa brasileira já começaram no primeiro semestre, mas a gente tem uma expectativa de que cresça muito nesse segundo semestre, agora já a partir de agosto. E a gente está esperando que esse ano cresça pelo menos 20%. E se crescer mais, com certeza, vamos ficar muito felizes e estamos preparados para isso. A gente abriu o escritório em Campinas com mais 10 atendimentos, temos 15 atendentes em São Paulo, para isso temos mais três no Rio de Janeiro, então a nossa equipe está bem fortalecida, está muito preparada para atender toda essa demanda. As últimas edições do Panrotas News você encontra no www.panrotas.com.br. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho